Devocional Homens em Foco. Acompanhe o Devocional Diário da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Seja encorajado por Deus e sua palavra, na voz de Tancredo Silva. Olá, o tema de hoje é Cuidando do Corpo e da Alma. E nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que habitem em vocês, e que lhe foi lhe dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. No Novembro Azul, somos convidados a refletir sobre o cuidado com o corpo, especialmente no que diz a respeito à saúde masculina. O apóstolo Paulo nos lembra que o nosso corpo não é apenas um vaso físico, mas um templo do Espírito Santo. O Senhor nos comprou com alto preço, o sangue de Cristo. Isso significa que devemos cuidar não apenas de nossa alma, mas também do nosso corpo, pois ambos pertencem a Deus. O cuidado com a saúde física é uma forma de honrar a Deus. Isso inclui ações práticas, como fazer exames preventivos, e ter uma alimentação saudável e cuidar da saúde mental. No entanto, o cuidado do corpo vai além de evitar doenças. Ele é uma maneira de refletir a santidade de Deus em nossas vidas. Assim como cuidamos da nossa espiritualidade por meio de oração e meditação na palavra, devemos cuidar do corpo, que também faz parte do nosso culto ao Senhor. Neste mês de conscientização sobre a saúde do homem, lembramos que o cuidado físico e o cuidado espiritual estão entrelaçados. Como cristão, temos o privilégio e a responsabilidade de honrar a Deus em tudo, inclusive em como tratamos o nosso corpo, que possamos refletir sobre a responsabilidade de zelar tanto pelo corpo quanto pela alma, reconhecendo que ambos pertencem ao Senhor. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado por nos lembrar que o nosso corpo é Tua morada. Ajuda-nos a cuidar de nossa saúde física e espiritual, glorificando-te em todas as áreas de nossa vida. E que nossas ações sejam testemunhas de Tua graça e de Tua presença em nós. Amém. Você ouviu o devocional Homens em Foco.